Mano, ele não vai apresentar nada, ele não conhece nada Alô, oi, oi, oi Vem cá, vem cá, rapidão Vai ser segredinho ou não vai ter segredinho não nessa porra? Não, 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 é porque você tava falando ali Não tem segredinho na facção Então, tipo assim, a gente meio que foi na tirada de fazer as pectas aí Aí o Galego tá perguntando quem que tá vendendo agora E ele perguntou se a gente pode vender ainda pra eles ou se a gente não pode mais, entendeu? Por que a gente não pode ouvir isso? Não, é porque ele sendo perseguido, ele falou que ele precisava urgente Normalmente a gente vende pistola pra grupo de pista Vende, só que aí, como falaram que não podia mais, né? Eu não sei se a gente não pode mais, tipo, até tirar ou se a gente pode, tipo, fazer até tirar Pode, pode, tá liberado Opa, liberou então, viu? Precisa de encontrar Ué, mano, mas eu acabei de perguntar se a gente já vendia antes, então eu não liberei Tava liberado já, não? Mas é porque do jeito que as mulheres da Uzi falou é meio, né? Os caras barrou aí, parece Elas falou de um jeito meio... É, você passou por cima da voz delas agora Não, mas você tava me incentivando a fazer isso aí Não, mas é porque você falou que ia peitar tudo, né? Não, não, não Não, não, não Você é porreta, não, você tente isso aí, cara Porreta, porreta Você falou que ia porreta, não, irmão Não quero ser porreta, não, valeu? Não quero ser porreta, não Depois daquela reunião, Levi, eu sinto que eu tô voando agora, viu? Que eu vou bater essa pra uma vez É, 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 deve ter sido assim É, deve ter sido assim Eu também preciso Não é querendo te tirar pra nada, não, mãe Tá paia seu estilo, hein, mano Seu cabelo, sua roupa, tá tudo estranho Mas é a tropa que tá falando aí Ah, perdi demais esse cara pra falar, né? O chefe falou, velho E fica com a cor de roupa, o Levi, que parece que tá caindo na roupa Não, mas eu vou lá, vou lá Mas é porque, tipo assim Eu e você não tá legal, tá ligado? Como sendo líder da rapaziada aí Eu acho que é isso, por exemplo Rapaziada, dá um raspa na VIP lá, o Levi Se vocês quiserem inspiração É porque eu tô sem dima pra trocar pra servir Não, mãe, anda descalço, isso aí não tá legal Não pode andar descalço Não é Ele deixou, galera Você tá autorizando, o Levi, andar descalço Ah, então, não pode ser autorizado? Como assim, não pode andar descalço, velho Falaram que você anda descalço, você pega bem Não pode andar descalço Não pode andar descalço Você tá entendendo que não pode Então já tá com a sandália, então, mano Tá com a sandália, que é uma doença de três dias Ah, se andar descalço, você fica três dias com a doença Se andar descalço, vai tomar Vai tomar esse cara pra desistar isso aqui, mano Tá faltando a tic Vai ficar em cima da descalço Olha o seu pé, rapaz Ele tá me autorizando Parece sandália de manhã, a sandália da Thay Tá faltando a tic Parece que esse povo respondeu Ele tá me autorizando a descalço Vocês tão vendo isso, né? Depois eu... A Thay pegou lá em Jericó Essa sandália Usa uma sandália legal aqui, ó Tipo do Mikez, a Babi A minha, e a minha? Fala da minha, fala da minha, chefe A minha, e a minha, chefe? A minha também, a minha é legal Valeu, pessoal De retirada aí que eu vou lá no hospital Que parece que alguém me derramou no soco Ó, rapaziada Bora lá, todo mundo lá no hospital, mano Hospital, caravana Tô no suco Ô, chefe Você vai esquecer de mim? Ô, mano, vocês acham que... Vocês acham que é a hora, talvez, a gente começar a usar a roupinha de guild? Mano, tipo assim, eu queria falar uma coisa, tá ligado? Todo mundo igual Posso desabafar? Copia eu, copia eu Tô bonito Tipo assim, pelo menos nas tretas de pista, alguém usar pelo menos uma cor Porque eu matei o cara ontem que não era da tretas de pista e eu tô amarrado justamente Não, mas você tem que parar de matar, Thay, você tá matando muito Eu vou sentar aqui que eu vou babar o ovo do chefe aqui, valeu? Bora, 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 bora Mano, por que que tem stand de carro agora na facção, velho? Tá lá, tava na promoção, né? Roubaram tudo É tudo roubado? Pera aí, esse carro que eu tô andando aqui é roubado, pessoal? O cara tem vaga no carro Ele não para pra dar carona pra correr Ficou soltando o eu e a Thaís aqui, sem carro Ô, gajo, baba meu ovo aí, meu autoestima tá muito baixo Ah, vou ter que babar O Incast também tá aqui, pô Liga a rádio aí Tinha uma galera que tinha vaga, viu? Mas acelerou o carro Caralho, mano Você viu o cara que passou? Então toma Quem tá voltando? 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 Que foi! Quem tá voltando? Com oraz Vocês quero me O O O ECTOFUL! ECTOFUL! Não, mas eu também tô indo, eu tô miado, miado, miado. Tô precisando. Foda se os caras roubarem o nosso carro, né? Não, roubar não, esse carro é meu, meu amigo. Tranquei. Ih, caralho! O carro é seu, Zé? Obrigado, viu? Tava com do mal, muito obrigado, viu? Ah, mano, nós devolvemos o carro pros caras aqui, mano. Puta que pariu, véi. Alô? Nihao. Valeu. Não, deixa eu falar um negócio pra você, você tá muito ocupado agora ou dá pra você vim aqui e dar permissão pra duas golias? Tô chegando aí, dois minutos. Demolou. Era mesmo? Ei, doutor, consegue ajudar aqui? Ih, tu me pegou no lugar nenhum, não, fi. Ô, papo de me pegar... Caralho, eu vou te fazer uma pergunta sincera, irmão, você tem raiz aqui no hospital, mano? Mano, toda vez que eu venho, você tá aqui com essa maletinha falando, véi. Foi a verdade. Aquele que vai ser doutor, mas ele não tem coragem de assinar o carro pra pegar. Oi, por favor. Todo dia que eu venho, tu tá aqui assim, falando. Mano, sei lá o que, sei lá o que, mas você tá sempre no hospital, tá ligado? Cadê a moto? Tu não tá nem na praça ou na garagem. É sempre no hospital, mano. Você faz medicina? Vou te falar, eu sou segurança do hospital. É nada. Segurança do carro. Da onde? Segurança de maleta? Ah, mas aqui tá o revólver, né? Aqui tá com o cosp fogo. Será que tá, véi? Ah, tô te falando. Se acontecer alguma coisa, dá nem tempo de tu abrir a mala, pô. Pô, brabo, ele sabe quem eu sou do cabelo vermelho do pica-pau. Ô, para de gritar aí, não. Tu quer ser médico? Quando tu viu que tinha que pagar uma multa de 400 mil pra poder sair, e passar dois meses aqui no segundo mês, pedir pra sair... Tu conhece dois meses? Eu pedi pra sair. Deve estar cheio de pônes também. Aí chega, chega aqui. Tá com vontade, meu irmão. Ô, tu tá quentinho tu, né? É lógico. Sempre no... Sempre com bala no pente. Tu tem nenhum pelo na barriga, né? Tem não, tem não. É o depil. Ei, doutor, eu não vou precisar do tratamento não, que eu já paguei aqui, viu? Ô, doutor. Obrigado. Ei, ô, 3D, vou te passar o pau já. Tá maluco? Se liga, ô vacilão. Tá aí, ó. Ah, tá, pô. Ah, você tá então fora? Ô, você tá deitando em cima dos outros, você tá achando que... Que a vida é um morango. É sua namorada? É sua namorada? É sua namorada? Pô, nem conheço, pô. Tá chapando. É minha mulher, meu irmão. É minha mulher, meu irmão. Tô tirando ela daqui. Tira ela daqui agora aí. Bora, 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 bora. Eu tô querendo que você seja meu filho e você tá querendo... Não, é minha mãe aqui, vim, porra. Ah, tá. Fica pau. Pera aí, tu é mãe solteira? Uai. O pai dele deve ter que comprar esse garfo, porque eu não conheço o pai dele não. Ah, eu vou te falar. Ô, da caminha, qual é teu nome aí? Pior que eu também tava usando uma família. E aí, irmão, tá abandonado? Só tá faltando a mulher. Tá carente, cara aí. Gente, você quer ser meu filho, moço? Começa o nome, doutor. Só comenta uma base aqui. Pior que pra filho, tá sem vaga. Ô, doutor, meu nome é Levi. Ai, gente, o que é isso? Ô, o tal do Levi. Falei. Pô, esqueci pra te falar, mano. Esse bagulho de TDAH é fogo pra si. Esqueci pra te falar. Irmão, porque tem TDAH também? Eu também tenho, velho. Ah, eu juro por Deus. Cinco segundos. Eu esqueci que eu ia falar. Tu ia falar alguma coisa de... Hã? Cara, eu não lembro, mano. Qual é, viado? Eu esqueci mesmo, pica pau. A minha avó falava que quando... Ah, não lembrei, lembrei, lembrei. Tá vendo que a gente tá passando a mão no peito um do outro? Ah, eu vou te falar, doutor. Olha esse terninho agora azul do Smurf. Pega a visão. Olha a voltinha, ó. Caralho, você tá igual o senhor Omar. Todo mundo odeia o Chris. Pô, eu tô esperando só os caras morrer, né, papo? Tu tá ligado, né? Ha, 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 ha. Pode crer. Trágico, né? Trágico. Trágico. Gang do senhor Omar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá ligado, meu parceiro? Vou mandando na moral. Eu tô sendo atendido pelo doutor pica-pau. Mas eu mando a minha rima. E essa aqui é na moral. Tira o pica e pega... Ai, caralho. Vou nem terminar. Ai, caralho. Pô, vou te falar. Pô, soltou um pé daqui, né? Ah, mano. Chegou aqui. Carro do Miro. Carro do Miro. O carro do Miro. 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 Ô, 3D. Tu trabalha, irmão? Oi? Tem vontade de mexer com droga? Claro, porra. Eu sou o maior psicopata desse mundo. Eu vou chamar a polícia. Micofetanina. Ô, chama a polícia. Tu acha que eu tenho medo de polícia? Tu acha que eu tenho medo de polícia? Eu tenho medo de polícia não, cara. Caralho. Eu furo o moletão, cara. Hum. Quem é que tá mentindo no hospital aqui uma hora dessa, hein? Que eu tô ouvindo. Olha lá. Achou o oficial, ó. Achou o policial. Fudeu. Tá maluco? Sou eu não, fi. É lá, ó. O policial é da esquerda. Eu sou da igreja. Tá maluco? Ah, não. É randola. Tá difícil. Vou te falar. Eu acho que eu vou dormir. Eu vou dormir lá na sala B hoje. Mano, vou falar. Eu tô novo. Vamos botar uma operação aqui. Vamos botar uma operação. Ou vamos ai, ou o Dedé? Bora, bora. Nossa, quem tá colocando essa pedrada? Quem tá colocando essa pedrada? Quem que tá colocando? É ilha. Aie aumenta, pai. Aumenta? Ai, caralho. Pera ai. Aumenta? Ução! Tudo isso foi engraçado irmão. as coisas boas são de graça irmão só precisa do que? pra comprar o mer o resto é só fé só fé essa é piedrada mas nesse volume não tem nem como neti das crianças o mod da mulher o resto é só fé e morri todo roxo, consegue levar nós ali? bora lá vamo lá ai me abandonou gente, que que é isso? era tua namorada ali? não não, minha prima aonde chefe? me deixa na garagem por favor com certeza só vou dar esse aval cutu com o carro da thai é roubada? acho que tem uma chance de roubar um carro ali volta ali, volta ali você quer tentar? eu? não 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 lembrando isso só hum 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 Deu errado, o cara chegou perto do carro, ele ia roubar, tá ligado? Ih, caralho. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé, um leitinho das crianças e o mod da mulher, o resto é só ver, só ver, só ver. Lógico, lógico, eu tô respondendo agora o pessoal, hein? Não, pior que aquela hora eu precisava. Ei, ô, mas tipo assim, eu tava cobrando a corrida, viu? Nos paga, chefe, deu quanto? Ô, sei lá, 5 mil. O resto é só ver, só ver, só ver. Nião. Beleza que já foi. Nossa, achei o cara de elevado, minha. Estão por onde? Estão por onde? Qual que é o carro? Qual que é o carro? Qual que é o carro, Gabi? Espera aí. TTR azul e embebe, preta, na ponte da casa. Ó, esposa, tem, ó, 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 ó. Vou morrer Samir, vou morrer Samir. Chegou muita polícia, muita polícia. A polícia tá atirando neles. Vou vir e morrer na ponte. Rapaziada? Tô na ponte também. Corre, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu, morreu. Ó, o cara do blindado tá vivo. Cadê? Cadê o paramédico? Eu preciso de ajuda, o velho morreu. Tô na raio, eu entendi que tá vivo. Tá, relaxa, o blindado morreu já, o blindado. Me dá covira aqui, me dá covira aqui, me dá covira aqui. Atrás aqui, atrás aqui, atrás aqui, ó, vim. Usa o outro que era só 30 segundos. Já coloca nas viaturas rápido. Puta merda, mano. Cacinho! Na ponte da excelagem. Cuidado, Adriana. Ele não entra aí, velho. Era uma hammer branca, uma hammer branca. Tá aqui embaixo, tá porra. Fertel. Eita, eita. Ah, não é possível que falasse abaixo. Ah, foi, foi, foi. Boa. Fecha fora, nice. Fecha fora, nice. Fecha fora, nice. Tira, nice, viu? Nossa. Cara, ele tirou teu do caralho. Eu acho que eu matei aquele primeiro lá, tá ligado? Eu matei uma, matei outra. Boa, moleque, ela passou, porra. Ou não, acho que foi dois aqui. Um, eu acho que não foi direito. Porque tá, tinha gente atirando também. É, eu acho que eu matei aquele cara que droppou lá na frente, lá, daí. Do primeiro lá, que droppou pra nós lá. Da moto. Ficou branquinho pra mim, né? Eu sou matei desse jeito. Quando a gente tá conduzindo essas lendas aqui, é que a gente... De rolar mais alguma coisa, aí... Deu. O que eu não tenho que fazer, não? Tá, porra, eu tô voando. Quer fazer um chamado pro médico aqui? Já faz um chamado pra adiantar eles aqui, já. Caralho, estoque de gente, mano. Eita, porra. Uou. Surubaro, mano. Fechou a boca. Cara, aparentemente era nós e o Doug, viu? Só que o Doug teve o visual dos carros atirando. A gente chegou junto já. Esse aqui tava no... Mas negócio de quebra em 2025 dá sempre errado pra mim. E a moto tá pro outro lado, que eu não sei o... Acho que é aquele de lá, tá ligado? É melhor que nós estamos em 2024. Eu sei porque eu vou voar com a droga de tiro, eu morro. Já, já foi feito, já. Poxa, junta o corpo dos car... Ai, 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 eu não... Calma, calma, calma. Vou levar pra lá, vou levar pra lá. Os bandidos pra lá e o da policia. Fechou. Tava tendo acompanhamento, não faço o lá pra ele. Deixa eu pegar ele aqui. A nossa cancela aí foi pra ela, tá? Peguei. Nossa. Mano, esse cara aqui... Ele voa, véi. Ó. Não voa, moleque. Não voa, não. Pegou o Doug? O Doug tá... Não sei onde ele tá, não, viu? Mineirinho. Não foi ele que caiu, não? Tava contigo? É, ele... Não, eu tava junto com outro soldado ali. O Doug tava no aderto sozinho. Não, não, não. Nós pegamos o visual deles aqui. Desisti, tomar três diazinho. Que dia hoje? Quarta, quinta? Não dá. Drop tático, Oni. Drop tático. Mano, deixa eu ver se minha banca já caiu enquanto isso. Não caiu, fodeu. Duas e quarenta e três. Como que eu vou fazer piques de banca agora, mano? E agora? E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé. E se... Deixa eu pensar. A transação de cinco mil... Estava em análise, não foi concluída, mas pode tentar de novo. Recebeu a mensagem do LinkedIn. Boa noite, gostaria de saber se tem vaga na Laude. Posso mandar meu currículo. Cara, eu falei pra vocês que eu criei um LinkedIn? Criei um LinkedIn, né? Meu amigo, as mensagens que eu recebo no LinkedIn é brincadeira. Eu tiro, eu tiro assim mesmo. Acorda, toma um café, é um energético por meio de vinho, tá ligado, amigo? Ô, vou desma... vou desistir, hein? Eu preciso de um... Hoje eu levantei da cama, comei meu café... Bom, irmão, tudo bom? Fera. Tudo bem? Fera, fera. Fera? Legal. Ainda se eu tirar esse boné, diz aqui pra tua arma do contra, por gentileza. Não, eu não quero que tu me envie a arma, não. Eu quero que tu me envie a arma, não. Opa! A arma, ela vai ser apreendida. Consegue desminiciar também tua arma aí, por gentileza? Sabe se não tem um menino pra que não dá, né? Eu vou avisar o senhor aqui, dá licença, não? Lógico, lógico, lógico. Oi? Consegue desminiciar tua arma aí, por gentileza? Ei, mano. O cara completou a música? Licença, tá? Pode revistar. Foi no time? Bom, se falado aqui, por favor, viu? Valeu. Vem, 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 vem. Cadê a música, pai? Cadê a música, pai? Cadê a música? Só... Pica pra dirir que ele te dá um remedinho. Vou ficar, vou ficar. Só lá na linha amarela lá. O resto é só pé, só pé, só pé. Olha o marinho. O sol tá também das crianças. Olha o seu rosto, tudo que coisa ali. O ventinho das crianças e o motos da mulher. Pode arrimar o resto, doutor? Pode, pode. Só só pé, só pé, só pé. Deixa eu me controlar aqui, peraí. O ventinho das crianças e o motos da mulher. Só pé, só pé. Tá morrendo. É uma música viciante. Pelo menos não, velho. Ai, doutor. Não dou nada, né? No meu calmo. Dá licença aqui, doutor. Não sei o que eu faço com essas paradas com vocês na madrugada, mano. Nunca fecha do jeito certo, mano. Não, nunca dá aguinho, né? Mas também, pô, tchau. Nunca dá aguinho. Agora você... Nunca vi tanta polícia, né? Conversando, mas 40 voltou. Bacana, né, velho? Diz aqui pro arma, hein? Não compre esse, irmão. Esse par aqui nem tá compensando mesmo. Bora. Beleza, beleza. Como que tá isso aqui, hein? Pior que eu nunca vi tanta PM, no ofício, nesse horário. Vamos cá, vamos tirar o tratamento aqui pra você. Com licença aqui, tá bom? Vai, vai, vai. É só fé. Agora pra você. Olha que tu tem um vestimento bonitinho. Ah, viciante. Ai, eu pego só. Tu me fala se faz sentido, ô, doutor. Em vez da gente ter que ficar aqui parado mó tempão pra depois entrar, tirar foto, depois entrar e ir lá pra prisão, você acha que seria um pouco mais prático se a gente entra, tira a foto e enquanto ele faz o negócio no tablet, você passa o medicamento que é o tempo da gente ficar se recuperando dentro da cadeia. O que que você acha? Boa, boa, boa. Então vamos lá. Vamos lá, então. É, o que? Qual que foi o combinado aí? Tipo, a gente tira a foto, já passa as coisas, vocês fazem os negócios no iPad enquanto a gente tira o tratamento de letra e vai pra cadeia. Valeu, doutor, obrigado. Sabe como que chama isso, do mal? O quê? Maximizar o tempo, sabia? Sim, véi, sim. Pega a fila lá, irmão, pega a fila. Pega você lá, irmão. Pega lá, pega lá. Pega a fila aí. Aqui, pelo visto, é quem tem a ficha maior. Vai, vai dois ali pro cantinho, pichilés. Quem tá roubando caixinha tem que ficar lá no canto, lá. Vai pra lá, vai pra lá, o caixinha. Galera. Ô, bichinho feio, você sai. Você sai. Sai, me tira daqui então, hein? Tá o chamado, irmão. Me tira daqui então, tá o chamado, irmão. Crimes baratos, a gente não tira a foto, não. Galera. Você sai. Vai lá, ô, da caixinha. Ô, bichinho feio. Ô, galera, assim, rapaziada, você já entera que... Vai lá, vai lá, da caixinha. Não tem nem voz aqui, né? Vai lá, vai lá, pode ir lá, mano. Tamo junto. Vai lá, irmão. Ô, vai lá. Tamo junto. Vai ser aprendido aí com esses 3 mil sujeitos. Mano, chupe, chupe. Você já tá com as cartas dele, Joplin? Isso aqui é. O que é isso? Do mal, vai beijar? Ele tá querendo sipar, mano. Acabou de falar que já tá já com as coisas. Pode falar, eu não quero. E não é não. Não é não, não é não, não é um morso. Não, tá dando ultra. Dando ultra? Uhum. Tá, ok. Não gosto de duro. Ô, doutor, e aí, doutor? Vamos maximizar no serviço? Poderia, né? Dois assim, tirar foto, assim, papo. Ó, tiro aí na defesa, vai deixar isso acontecer. Ó, digo 5! Corre, corre lá agora. Vai lá, tirar foto, cara. Vai aí, na frente, cara. Faz o seu aí, mano. O polícia tá fazendo o dele aqui. Concentra no seu aí, novinha. Só no silate, tá bom? Não, não, não. Ó, que isso, moleque? É aqui, tá? É aqui, sim, não? É aqui, né? Invasão na DP. Se esconde aí, que invasão na DP. Isso aqui tá perigoso, mano. Ô, doutor, doutor, foca aqui, doutor. Manda aí um medicamento. Rapaz, você se mexeu, rapaz. Vamos parcelando, vamos parcelando. Parcela aí, parcela aí o tratamento. Vou colocar um pouco lá na Serra, mano. Rapaz. Faz a foto aí, moça, por favor. Isso aí, louco, mas aí também, mano. Cara, não tem como com dois... Trinta cabeças pra dar tiro na rua. Vai lá, vai lá, deixa eu tirar foto primeiro. Crime maior aqui primeiro. Pô, vai trinta cabeças pra dar tiro na gente na rua. Vem dois pra tirar foto. É foto. Ó, mas você quer roubar, pô, caixinha, pô. Você está... Você está atrapalhando o trabalho dela, mano. É, tu quer roubar caixinha? Roubar caixinha também está de brincadeira. Não tinha que ter nem foto, tinha que ter a plaquinha da vergonha. Plaquinha da vergonha. Eu roubei um caixinha e fui preso. A gente tem aqui, mano. Dá pra pegar aqui, ó. Pega aí pra ele. Pega aí, preso, mano. Ó, mãe. Mas aqui eu tenho que tirar foto deles. Não, não, não. Pera aí, foto dele não. Tem que ser foto minha primeiro. Tem que ser foto minha. Foi pra ele ali, velho, teu documento, velho. Olha lá, tá vendo? Um bom, um bom. Estou gemado, estou gemado. Fica, velho. Pega o doutor, não. O doutor não tem nada a ver com isso. Mano. Vou pro resto e vai ficar aqui, ó. Cheguei, peguei, peguei. Ô, você está com o documento dele aí, não posso ser policial. Se você me beijar, nós vamos brigar. Ah, você não estava namorando mal. Eu estou, velho. Eu sou casado com a Thaís. Ela só não sabe. Solta ele aí, já. Solta aí, fazê-me um favor. Positivo, já soltei. Cara, me manda um documento do molino lá. Ô, me manda um documento aí, ô, sua policial. Ô, policial. Tira uma foto minha lá agora, fazê-me um favor. Cara, tira, 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 velho. Ô, policial. Me manda um documento aí, de uma vez. Tá. Ô, 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 roubador de caixinha, velho. Ô, do caixinha, vai pra lá, fazê-me um favor. Não, não. Ô, do caixinha. Manda esse documento aí que ela está querendo. Tira, 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 tira. Ai, não te vi. Eu não quero tirar foto primeiro, não. Tira lá tu primeiro. Meu Deus. É eu mesmo, velho. Tira lá, tira lá. Sua óculos, tô bom. Eu já tirei a foto dele já, calma aí. Deixa eu ver o RG aqui pra ele. Tá bom. Não tem aqui, não sabe. Você estava com a boca aberta, você adotou. Perdão aí, velho. Não tem problema, não. Tira do caixinha lá. Ah, vai ter com o documento dele aqui, pera aí. Ah, xiiiis. Espera, a foto vai ser aqui? Por que a minha foi lá? Ah, porque, né? Vamos aí, doutor, vamos aí ser preso. Abre aqui pra nós. Só que eu não tenho acesso lá, doutor. Ué, só o quê? Vamos aí, doutor. Abre aí, doutor. Tá enrolando, né? Abre aí, doutor. Deixa eu ver. Isso é isso aí. Vamos agilizar esse. Isso é isso aí pro doutor abrir a porta. Otimizar o tempo. Maximizar, maximizar. Maximizar. Abre aí, doutor. Ah, não. Aluno não, mano. Se esse aluno vir pro lado, vamos estressar, mano. Ih, chefe. Você tem algum problema com o aluno ou não? Ah, não, aluno não, mano. Aluno não, mano. Ô, aluno! Não manda ele encostar nessa casa. Não, não, aluno não, mano. Lá vem aluno perguntar aonde que ele coloca o violetinho, velho. Encoste aqui, encoste aqui. Ó, tratamento. Mandei, tratamento. Mas tem que ser só um encostar. Aí o outro fica do outro lado. Vai me encurralar. Pronto, chegou pra quem? Pra mim, valeu. Mas não se imaginou. Mandei de novo, então. Aqui, aluno. Presta atenção. Já tá criando o boletinho já, olha. Pronto, foi pra alguém. Beleza. Você vai procurar o boletinho aí? Pode me desagemar aqui, doutor. Entrei, cara. Código 5 na prata. Pode desagemar aqui, doutor. Só tem o passaporte do senhor. Caralho, véi. Isso é difícil, hein. O que que tá acontecendo? Nada. O que que tá acontecendo? Não pode ficar naquela cela, não? Desagemar aqui. Ah, pode, não. Mas já que você saiu. Vamos ficar naquela, então, Doutor. Pode dar trabalho aí. Não, você vai ficar nessa aqui agora. Não, vamos pra lá. Mas eu vou ficar ali na sala com vocês, já, no favor. Meu bem. Não, eu não quero ser preso nessa. Eu quero ser preso na outra. Para. Você tá tirando o direito de ir, velho. De um cidadão. E o doutor tá querendo fazer o serviço dele. Tá complicando o serviço dele. Você tá complicando o Doutor. Do mal, entre em cima. Do mal, entre em cima. Do mal, entre em cima. Do mal, do mal. Do mal, do mal. Do mal, do mal. Do mal, do mal. Vamos lá, vamos lá. Segura ele aí, doutor. Bota o mal aqui dentro. Aí, ó. O doutor tá no meu tratamento aqui, ó. Tá no meu pano. O meu tô sem tratamento aqui, doutor. Então fica parado de ir pra te dar tratamento, cara. Vamos maximizar o tempo aí. Vamos maximizar o tempo, tática, por favor. Ô, aluno, olha isso aqui, ó. Ah, não. Aluno não. Aluno não. Se tu dar, tu vai perder. Aluno, desajei maquiando. Galera, galera, vai pra outra cela. Entra lá, do mal, entra lá, do mal. É a outra cela que não é o mesmo. Não, não consigo me mexer, velho. Eu tô ficando super incomodado com essa cadeia aqui. Tu consegue super encher aí, cara. Entra aí, do mal, entra aí, do mal. Pô, o pessoal não abre, velho. Tá aberto, cara. Entra aí, do mal. Pessoal não abre, velho. Tá aberto, cara. Vamos lá pra outro lado, do mal. Vamos lá pra outro. Então, é o... Isso aqui tá pai. Eu tô pensando muito... Se ele entrar, eu vou sair. Não, 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 não. Cai o ovaco de ser, velho. Não, 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 por favor, não, por favor, não. Espera, moça, ele tem fobia da cela 3. A cela 3 não gosta dele. Cela 3 não, cela 3 não. Opa, doutor, abre aí. Opa, doutor. Vai botar isso pra alguém abrir aquelas portas ali pra não passar, tá vendo? Mano, alguém chama a autoridade, mano. Alguém chama a autoridade. A tática tá usufruindo dos poderes dela pra colocar meu mano na cela 3. Opa, colocou 3. Opa, cara, por que você quer ficar comigo? Eu vou namorar. Tá faltando um. Ixi. É o Biro, o Levique. Levique? Quem que é Levique? Ah, do mal. Ai, mano, olha aí, velho. Aluno só faz merda, mano. Ele tá aprendendo agora. Se eu percebeu, depois que o aluno chegou, tem que começar a desandar, mano. É, ele tá aprendendo. Ô, oficial. Troca aí. Não faz isso com ele, não. Não faz isso com ele, não. Se tivesse uma câmera aqui, você não faria isso. Vai ficar tudo bem, eu do mal. Tira ele da cela 3, caralho. Ele não merece isso, não, mano. MC não é bandido. MC não é bandido. Ô, e por que que eu tô com o documento de outro cara aqui, mano? Cadê o meu, velho? Ô, resolve essas ideias novinha. Ai, mano, que trabalho é esse, mano? Que trabalho é esse que recebe bem e faz mal, mano? Como assim, Aluno? Ô, você quer ensinar um aluno? Você chama cobaia. Eu sou cobaia pra você ficar ensinando aluno na hora da defensa. Aquele ali é carne. Depois você ensina, mano. Esse documento aí eu peguei pra ir pra ir pra dar. Não existe aluno, mano. Não existe aluno numa cela, não. O aluno tem que ficar dentro da sala de aula. Ó, 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 na outra, na outra aí, na outra aqui, ó. Vem do mal, vem do mal. É só abrir, é só abrir. É só abrir, é só abrir. Vai pra qual? Vai pra quatro? Deixa eu te misturar quatro. O oficial. Posse de alma. Ô, cadê o doutor? Tem que chamar o doutor lá. Meu tratamento tá interrompido. Entra aí, vai, entra aí, entra aí. É porque você tá andando, porra. Mas vai pra quatro. Não, vamos lá na frente, mano. Não, vamos lá na frente, mano. Vamos lá na frente aqui, vamos lá na frente aqui. Caralho, mano. Por que que só eu vou lá de trás? Porque teus amigos não querem colaborar, então vai ficar cada um numa cela. Ah, não, eu não posso. Por que, velho? Pode entrar? Pode entrar, por quê? Aqui? Aqui mesmo, né? Mano, me larga. Não, pode ficar na cela de uma... Pode ficar na cela, irmão. Dentro da cela? O doutor quer que dá o tratamento. Cadê o doutor? Eu tô sem tratamento aqui também. Vai ter não, irmão. É que vocês andaram, galera. Vocês não tinham que ter andado, porra. Entra lá, irmão. Como assim, nós também, porra? Entra lá, irmão. Mas calma aí, não é que vai ficar nessa cela, então, galera? Ah, mano, eu não sei não. Acho que eu tô pensando lá pra um, tava o mais legal, velho. Tava, tava o mais maneiro, velho. Vê lá como é que tá lá, ô Dumão. Hoje eu sou muito confuso, um trabalho fácil de vocês. Ô, ô, ô Dumão. Abre aqui, abre aqui. Quando os caras começaram a colocar a mão pra cuidar de iPad. Entra logo aí. É o porte legal de arma... Olha lá, ele perguntando. Perdidaço no rolê. Ai, meu Deus. Ensina pra esse cara aí como é que tá o outro. Irmão. Você vai colaborar? Ou vai ficar isso? Três combos de Big Mac aí, doutor, por favor. Nossa, por favor, mano. Você vai colaborar?